Alex Montenegro, amigos do Grupo Guarani, a nossa equipe de reportagens está aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, aqui ao meu lado o secretário Roberto Cariri. Na verdade, a nossa equipe veio até a essa secretaria para saber, na verdade, como está o andamento, a negociação, como está a questão do processo de retirada das bancas do centro de Pacajus. Bom dia, Roberto. Bom dia, bom dia a todos. Chico Neto, a ideia é o diálogo. O diálogo é o princípio de toda a legalidade e o sucesso de qualquer abordagem, qualquer tema, qualquer assunto. Isso começa na casa da gente. Se você tem uma cultura, um ambiente de diálogo com a família, você não tem choque. Você não tem choque porque tudo você se antecipa. E o Código de Postura, o que é o Código de Postura Lei 051-2009? É o ordenamento e desobstrução das ruas, calçadas, praças e canteiros. Por todo, pelo comércio, pelo vendedor ambulante, pelo ordenamento do espaço público. E agora, com a equipe de fiscais da Secretaria de Infraestrutura, está conduzindo esse processo. E aí veio essa dificuldade existente. E nós mandamos, foi enviado através da Secretaria da Infraestrutura, as notificações, que a princípio ali teve um princípio de choque em razão do diálogo. Então, a partir do momento que o diálogo começou a avançar, que a sociedade começou a perceber que as calçadas vão ser desobstruídas, que os canteiros vão estar desobstruídos, as praças vão estar livres. Então, vai criar uma ambiência entre o cliente dessas lojas, o cliente desses vendedores ambulantes e a sua livre circulação. E ter toda uma imagem de conforto para a circulação dessas pessoas. E, nesse sentido, o prefeito Bruno tem construído esse diálogo. E a nossa equipe, a equipe de fiscais, hoje já foi distribuído toda uma quantidade de convites para que, a partir das 16 horas até as 18 horas, nós vamos ter vários momentos de reuniões com o pessoal do frango, quem vende frango na rua. Então, vai ter um diálogo de tratamento, porque envolve vigilância sanitária, envolve o abate de animais vivos, é um processamento de animais que já envolve o serviço de inspeção municipal. Então, esse é um tratamento. Nós vamos conversar com o pessoal das verduras. Esse é um outro tratamento, que é um outro grupo de pessoal que vende verduras. Nós vamos conversar com a venda de variedades, que é o pessoal que vende ali capa de celular, vende cinto, vende bolsa, vende bonés, vende bolacha. Então, nós vamos ter uma reunião com esse pessoal. Depois, nós vamos tratar da reunião com o pessoal que vende comidas, vende lanches, vende suco, vende guaraná, vende açaí. Então, nós vamos ter uma reunião com esse grupo de pessoas. E vamos reunir esses grupos separadamente para a gente tratar essas questões. E em cada pauta, eu estou terminando de construir aqui um nicho de oportunidades e dar um direcionamento. Então, esse diálogo hoje à tarde, o prefeito já vai dar um direcionamento para onde vai essas pessoas, para que, se possível, dia 15, a gente esteja com todas as ruas desobstruídas. Hoje, também, eu quero aqui agradecer a gerência de algumas lojas que fez o comunicado, fez ontem e fez hoje, e de que, dentro do prazo, vai estar desobstruídas as ruas, inclusive alguns supermercados, algumas lojas. Hoje, ligaram aqui para nós, secretário, nós estamos tomando as providências para remover os canos, remover ferro, remover carrinhos, remover mercadorias, que já tem diminuído, Chico Neto. Se você observar, nós que estamos na rua todo dia, eu tenho observado que essa desobstrução já começou. E isso nos deixa muito contentes, que é exatamente isso que você me perguntou. Como está? Eu diria que hoje tem uma caixa de diálogo entre a administração, entre o CDL e entre a todas essas pessoas que geram oportunidade, geram a renda e geram impostos para os nossos municípios. Acho que é importante salientar que o diálogo é importante, né? Mas tem aquele impasse que, justamente, algumas pessoas ainda resistem, no sentido, ou tentam resistir, a questão de permanecer. Porque a gente nota, Roberto, que a feira aqui é aos domingos, mas se você observar durante a semana, a feira permanece, né? É, permanece. Hoje nós temos aí cerca de 46 ambulantes na rua, é o que nós temos hoje. Nós vamos dar todo um direcionamento para todos esses setores, todos eles, eu particularmente, não só eu, mas a minha equipe. O prefeito esteve com vários grupos, tendo um diálogo na rua. E isso nós vamos, assim, consolidar e dar um direcionamento hoje à tarde. A partir das quatro horas, o prefeito pediu que todas essas reuniões fossem no gabinete dele, né? Uma discussão ali no corpo a corpo, num diálogo, como eu tenho dito, para que a gente faça um entendimento e de lá saia a decisão. E o que essas pessoas querem, Chico Neto, é permanecer vendendo. Ali é uma oportunidade, é um negócio, é uma família, não só a família, mas tem pequenos negócios ali que gera dois, três empregos ou mais, ou mais. Então, é esse zelo que o prefeito Bruno Figueiredo está fazendo nessa construção para deixar em plena atividade o código de postura do município. Roberto, eu te pergunto, notadamente ou logicamente, foi feito um levantamento dos mercados. Como está a situação na questão de estrutura, na questão de coberta? Sabemos que um mercado como esse aí, para cá hoje tem o quê? 80 anos? Como é que está a situação dessas coberturas? Já deu para se fazer um levantamento desse sentido? Já. O prefeito, através da Secretaria de Infraestrutura, determinou ao secretário Rodrigo Nogueira, que fosse feito um raio-x dessa questão. Como está a questão do saneamento, a questão dos esgotos, o entopimento dos esgotos, o fluxo de água de chuva, o fluxo do próprio esgoto do mercado, a questão elétrica, que é muito complicada, tem muita gambiarra, tem muito fio solto. Essa questão, como está as tomadas, os terminais, se está funcionando, as chaves geral, esse aspecto. Os banheiros, que é outro banheiro do... Tem banheiros ali, mas os banheiros é insuficiente. Então, essa distribuição dos banheiros, a questão do vazamento de água, as chuvas começaram, o inverno vai ser... A expectativa é de um bom inverno. Bom inverno quer dizer mais de 1.200, 1.300, ou seja, perto de 1.500 milímetros. E as ações, Chico Neto, eu lhe digo que se a documentação tiver avançado num processo de data normal, segunda-feira começam as reformas nos mercados. Aí eu te pergunto, esse povo, logicamente, se irá fazer uma reforma, esse povo terá que se retirar, terá que ser retirado, ou melhor. Já tem um lugar específico para esse povo? Nós estamos estudando, algumas reformas, elas são mais fáceis. Digamos, o mercado da carne é um mercado que estruturalmente dentro está bem, é um piso industrial, os revestimentos estão bem. Agora, a parte externa, a parte de esgoto, a parte de fossas, o saneamento ali, os banheiros externos ali estão muito comprometidos. E a parte elétrica e hidráulica. Então, essa é uma parte que nós vamos rever. O mercado do peixe vai ganhar novas portas, vai ganhar uma nova ventilação, uma nova abertura. Então, isso vai ter algumas dificuldades. Já o mercado dos cereais, aí não, aí nós vamos ter que realmente parar. O mercado aberto ali, fora, tem que parar porque tem que remover. E nós estamos estudando essa movimentação. E uma das opções que nós temos hoje é o mercado dos sapateiros. Então, nós devemos dar um trato lá para que cada mercado se mude para lá até terminar a reforma. Então, isso vai ser uma opção. Quer dizer, será algo assim, tem previsão de tempo para uma reforma como essa, Roberto? Ainda é cedo. Vai se estudar ainda a questão de como está a situação. É cedo, mas o prefeito Bruno está determinado a fazer isso com a urgência do tempo e da legalidade. A legalidade desse processo está avançando. Na segunda-feira nós começamos. O mercado... Porque um dia terá que ser feito. E que esse dia seja agora, né? É. Um dia terá que ser feito. Nós temos casos mais graves. O mercado externo ali, o índice de ferrugem é muito grande. Já nas peças estruturantes, é mais preocupante. O custo do permissionário... Eu estive lá e fui calcular o custo do permissionário. Todo dia ele tem um custo de arrumar e desarrumar a mercadoria. Ele tem um custo de transportar aquela mercadoria. E ele ainda paga um local para guardar aquela mercadoria. A tendência do mercado aberto, segundo uma conversa ontem com o prefeito, é que aquele mercado seja fechado. Ele vai ganhar uma estrutura ali de fechamento nas laterais com a entrada que não tenha mais esse manejo de mercadoria diária, né? Ou transporte, ou lugar. Esse custo, Chico Neto, ontem nós chegamos à conclusão que isso custa 3.200 reais por ano para cada pessoa. E eles não percebem esse custo. Tira ali 6 reais para um canto, 7 reais para outro, 4 para outro. Mas atinge mais de 3.000 reais por mês para cada permissionário. É alto, né? Eu te pergunto também, assim a gente conversando com alguns permissionários, a questão do mercado da carne. Cada permissionário terá o seu relógio de energia. Ah, esse processo, esse processo o prefeito hoje já determinou, já vai sair a notificação com a notificação para todos, né? E uma circular que deve sair amanhã isso já, que toda após essa reforma, a parte estruturante vai ser, vai haver uma distribuição individual, cada permissionário terá o seu quadro de energia para todos os mercados. Passou a reforma, começou a reforma, mercado do peixe e da carne, automaticamente o mês de fevereiro, com certeza, a conta de energia já não é de toda a sociedade de Pacajus, mas será individual do permissionário. E o que é muito justo, né, Roberto? Com certeza. Se você tem lá o seu comércio, cada um tem sua banca, imagine que toda a sociedade de Pacajus hoje paga a conta de energia de todos os mercados que passam a cifra de mais de meio milhão de reais ao ano. Olha, por essa reunião que nós, ou melhor, será realizada agora à tarde no gabinete do prefeito Bruno Figueiredo, já se dá para ter um pé de como ficará a situação. É verdade. Hoje, diante desses dias aí de 2018, né, que nós construímos, desde o dia 2 que a gente vem construindo, e isso nós começamos na quinzena de novembro, né, e, na verdade, esse processo foi iniciado dois dias após a posse do prefeito, que foi a primeira reunião desse assunto com o CDL, onde nós tratamos da questão da lei, do Código de Postura do município. Como também, Chico Neto, vai começar, já começou a ser recolhido, todos os cones, todos os cavaletes, cavalete de propaganda, e, a partir da data, esse processo de organização e limpeza das calçadas vai ser contínuo. Como também a remoção dos canos de ferro, todos aqueles obstáculos que impedem a circulação do pedestre vai ser removidos. Queria agradecer ao Roberto pela entrevista e, até assim, digamos, o que for decidido hoje, né, nessa reunião com o prefeito Bruno Figueiredo, queria aqui, de antemão, nos comprometer para conversarmos amanhã do que foi realmente decidido, porque a reunião será agora à tarde, essa entrevista irá passar hoje à noite, né, mas, infelizmente, não irá dar tempo. Então, amanhã, eu queria se comprometer contigo aqui para dar, digamos, uma explanação do que foi decidido. Com certeza, absolutamente, a imprensa, ela é a ferramenta mais socialmente distribuída para que a informação chegue em uma velocidade rápida. E, amanhã, as diretrizes que foram acordadas hoje, durante todas as reuniões, nós esclarecemos aqui para contribuir para a sociedade entender o bem-estar coletivo, que essa ação, Chico Neto, ela é uma ação de bem-estar coletivo. Nós queremos o bem do permissionário, o bem do vendedor ambulante, o bem da loja e o bem do pedestre. Então, isso é uma ação do prefeito Bruno Figueiredo, do ganha-ganha, ou seja, todos vamos ganhar com essa ação. Eu estou notando assim, e que me deixa bastante satisfeito, Roberto, otimista. A questão da negociação, tivemos momentos de turbulências no início, inclusive até a nossa equipe foi solicitada por determinado grupo de pessoas para realizar uma manifestação. Manifestação essa que não foi realizada, eu acho que até mesmo dado ao entendimento, né, Roberto? É verdade. Quando você tem um diálogo, eu lembro, eu me recordo aqui, do ponto do Guaraná, por exemplo, a dona Rosa, que está lá há 22 anos, eu me lembro do Paulista, que está lá há muito tempo, naquele local, do Irã, da dona Ivonete, que está lá na rua vendendo o lanche, e de outras pessoas, o próprio Nonato do Frango, que há anos vende frango, e as pessoas envolvidas na atividade. E o momento inicial, inclusive o Nonato esteve caminhando comigo, Roberto, eu tenho uma sugestão, eu tenho outra. Então, o que nós fizemos foi abrir a caixa de diálogo entre a sociedade e a administração, porque quando você tem um espaço democrático, as oportunidades surgem, aí acaba a questão das assinaturas, juntando assinatura, fazendo baixo assinado, isso não houve, a manifestação, vamos parar, vamos bloquear. Não, por quê? Porque nós não estamos tirando nenhuma oportunidade. Nós estamos construindo a oportunidade que a sociedade, aí, de um público flutuante na feira, que é de 8, 10, 15 mil pessoas, que tem uma circulação favorável, e do outro lado, o vendedor, que nós não estamos tirando a oportunidade dele. Mas nós estamos canalizando para que todos ganhem. E a Secretaria de Desenvolvimento, a minha pasta aqui, Chico Neto, é construir mais oportunidade. E jamais eu estarei aqui para retirar ou diminuir a oportunidade das pessoas. A minha Secretaria, que é a Secretaria de Desenvolvimento, tem a missão de promover oportunidade, geração de renda e aumento de negócio no município de Pacajus. Obrigado, Roberto. Grande abraço a todos. A participação do Secretário de Desenvolvimento Econômico, Roberto Cariri, conversando e fazendo essa explanação, esse entendimento, esclarecimento necessário para que a coisa funcione de maneira ordeira, de maneira satisfatória para todos. Foram essas as informações. Eu volto com você, Alex Montenegro.